Livro A Conjuração Anticristã Monsenhor Henri de la Sous Capítulo 5 A Revolução Institui o Naturalismo O Protestantismo fracassara. A França, após as guerras de religião, se mantivera católica, mas um mau fermento fora depositado em seu seio. Sua fermentação produziu, além da corrupção dos costumes, três venenos de ordem intelectual. O galicanismo, o jansenismo e o filosofismo. A ação desses elementos sobre o organismo social acarretou a Revolução, segundo e muito mais terrível assalto contra a civilização cristã. Como a conclusão deste livro demonstrará, todo o movimento imprimido à cristandade pela Renascença, pela Reforma e pela Revolução, é um esforço satânico para arrancar o homem da ordem sobrenatural estabelecida por Deus na origem e restaurada por Nosso Senhor Jesus Cristo e confiná-lo no naturalismo. Como tudo era cristão na Constituição francesa, tudo deveria ser destruído. A Revolução empenhou-se cuidadosamente nisso. Em alguns meses, ela fez tábula rasa do governo, da França, de suas leis e instituições. Ela queria moldar um povo novo. É a expressão que se encontra em cada página sob a pena dos relatores da Convenção. Mais ainda, refazer o próprio homem. Assim, os convencionais e em conformidade com a consopção que a Renascença dera aos destinos humanos não limitaram sua ambição à França. Quiseram inocular a loucura revolucionária aos povos vizinhos em todo o universo. Sua ambição consistia em derrubar o edifício social para reconstruí-lo. A Revolução, dizia Turió, a Assembleia Legislativa, em 1792, não é somente para a França. Nós somos responsáveis perante a humanidade. Cies dissera antes dele, em 1788, alçêmonos bruscamente a ambição de querer nós mesmos servir de exemplo às nações. E Barrere, no momento em que os Estados-gerais se reuniram em Versalhes, vós sois, disse ele, chamados a recomeçar a história. Vê-se o caminho que a ideia da Renascença trilhou, o quanto ela se mostrava mais aperfeiçoada no seu desenvolvimento e mais aldociosa no seu empreendimento por ocasião da Revolução do que ela tinha aparecido dois séculos antes, por ocasião da Reforma. No seu número de abril de 1896, o Le Monde, maçônico, dizia Quando aquilo que foi olhado durante muito tempo como ideal se realiza, os horizontes mais largos de um novo ideal oferecem à atividade humana, sempre em marcha em direção a um futuro melhor, novos campos de exploração, novas conquistas a realizar, novas esperanças a perseguir. Isto é verdadeiro no caminho do bem. Como diz o salmista, o justo dispôs degraus em seu coração para se levar até a perfeição que ambiciona. Isto é igualmente verdadeiro em relação ao mal. Os homens da Renascença não dirigiram seus olhares, pelo menos nem todos, tão longe quanto os da Reforma. Os homens da Reforma foram ultrapassados pelos da Revolução. A Renascença tinha deslocado o lugar da felicidade e mudado suas condições. Ela havia declarado que via este lugar neste mundo inferior. A autoridade religiosa permanecia para afirmar Vós vos enganais, a felicidade está no céu. A Reforma afastou a autoridade, mas manteve o livro das revelações divinas que conservava a mesma linguagem. O filosofismo negou que Deus tivesse algum dia falado aos homens e a Revolução se esforçou em negar seus testemunhos de sangue, a fim de poder estabelecer livremente o culto da natureza. O jornal Des Debates, em um de seus números, de abril de 1852, reconhecia essa filiação. Nós somos revolucionários, mas antes de sermos filhos da Revolução, somos filhos da Renascença e da Filosofia. É inútil que nos estendamos longamente sobre a obra empreendida pela Revolução. O Papa Pio IX caracterizou-a em uma palavra na encíclica de 8 de dezembro de 1849. A Revolução é inspirada pelo próprio Satã. Seu objetivo é destruir, dos fundamentos à cúpula, o edifício do cristianismo e reconstruir sobre suas ruínas a ordem social do paganismo. Ela destruiu primeiramente a ordem eclesiástica. Durante 120 anos e mais, segundo a expressão enérgica de Tainé, o clero trabalhara para a construção da sociedade como arquiteto e como pedreiro, inicialmente sozinho, depois quase sozinho. Puseram-no na impossibilidade de continuar esta obra, pretendeu-se pô-lo na impossibilidade de jamais retomá-la. Em seguida, suprimiu-se a realeza, o elo vivo e perpétuo da unidade nacional, a repressora de tudo quanto pretendia danificar esta unidade. Desembaraçaram-se da nobreza, guardiã das tradições e das corporações de trabalhadores, esta também conservadoras do passado. Depois, tendo sido afastadas todas estas sentinelas, puseram mãos à obra, muitos para destruir o que era fácil, poucos para reedificar, o que era menos fácil. Não queremos traçar aqui o quadro dessas ruínas e dessas construções. Dizemos somente que, no que concerne ao edifício político, a revolução apressou-se em proclamar a república que a Renascença sonhara para a própria Roma, com a qual os protestantes tinham desejado substituir a monarquia francesa e que hoje realiza tão bem as obras da franco-maçonaria. discípulos de Rousseau, os convencionais, de 1792, deram como fundamento do novo edifício o princípio segundo o qual o homem é bom por natureza. Em cima, levantaram a trilogia maçônica, liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade para todos e para tudo, visto que no homem só há bons instintos. Igualdade, porque igualmente bons, os homens têm direitos iguais em tudo. Fraternidade, ou ruptura, de todas as barreiras entre indivíduos, famílias, nações, para deixar o gênero humano se abraçar numa república universal. Em matéria de religião, organizou-se o culto da natureza. Os humanistas da Renascença tinham na chamado com seus desejos. Os protestantes não tinham ousado empurrar a reforma até este ponto. Nossos revolucionários o tentaram. Eles não chegaram de uma vez só a esse excesso. Começaram por convidar o clero católico para suas festas. Tarla Irande presidiu, em 14 de julho de 1790, a grande festa da federação, rodeado por 40 capelães da Guarda Nacional que sobre suas alvas portavam faixas tricolores com uma orquestra de 1.800 músicos na presença de 25 mil deputados e de 400 mil espectadores. Mas logo ele não quis nem mesmo essas exibições mais patrióticas que religiosas. Não convém, dizia, que a religião compareça a festas públicas. é mais religioso afastar-se delas. Posto de lado o culto nacional, era preciso procurar um outro. Mirabó propôs um muito abstrato. O objeto de nossas festas nacionais, disse, deve ser somente o culto da liberdade e o culto da lei. Isso pareceu pouco. Boissy Douglas lamentou em voz alta o tempo em que as instituições políticas e religiosas prestavam-se mútuo socorro, em que uma religião brilhante se apresentava com dogmas que prometiam o prazer e a felicidade, ornada com todas as cerimônias que tocam os sentidos com as ficções mais risíveis, com as mais suaves ilusões. Seus desejos não tardaram a ser atendidos. Uma religião foi fundada tendo seus dogmas, seus sacerdotes, seus domingos, seus santos. Deus foi substituído pelo ser supremo e pela deusa razão, o culto católico pelo culto da natureza. É o que deseja atualmente a Aliança Israelita Universal. É para isso que ela trabalha. É a missão que ela tem de estabelecer no mundo apenas com menos precipitação e com mais astúcia. Nada poderia melhor convir as inspirações dos humanistas à Renascença. Na festa de 19 de agosto de 1793, uma estátua da natureza foi levantada na Praça da Bastilha e o presidente da convenção, Heralde de Checheles, endereçou-lhe essa homenagem em nome da França oficial. Ó natureza, soberana dos selvagens e das nações esclarecidas, este povo imenso, reunido desde os primeiros clarões do dia diante da tua imagem, é digno de ti. Ele é livre. Foi no teu seio, foi nas tuas fontes sagradas que ele recobrou os seus direitos, que ele se regenerou. Após ter atravessado tantos séculos de erros e de servidão, era preciso reentrar na simplicidade de tuas vias para reencontrar a liberdade e a igualdade. Natureza recebe a expressão da afeição eterna dos franceses por tuas leis. A ata do evento acrescenta, em seguida, a essa espécie de hino, única oração, desde os primeiros séculos do gênero humano, endereçada à natureza pelos representantes de uma nação e por seus legisladores, o presidente encheu uma taça, de forma antiga, com água que corria do seio da natureza. Com ela, fez libações ao redor da natureza, bebeu um pouco da taça e apresentou-a aos enviados do povo francês. Como se vê, o culto é completo, oração, sacrifício, comunhão. Com o culto, as instituições. É pelas instituições, escrevi o ministro de Política Duval, que se compõe a opinião e a moralidade dos povos. Entre essas instituições, aquela considerada mais necessária para fazer o povo esquecer seus antigos hábitos religiosos e fazê-lo adquirir novos foi o Décade ou Domingo Civil. Assim, foi a essa criação que a República dispensou a maior parte de seus decretos e esforços. Ao Décade, vieram juntar-se festas anuais, festas políticas, festas civis, festas morais. As festas políticas tinham por finalidade, segundo Schoenier, consagrar as épocas imortais em que as diferentes tiranias foram aniquiladas pelo arrebatamento nacional, pelos grandes passos da razão que abrem a Europa e vão tocar as fronteiras do mundo. A festa republicana por excelência era a de 21 de janeiro, porque então se celebrava o aniversário da justa punição do último rei dos franceses. Havia também a festa da fundação da República, fixada para o dia primeiro do vendimiário. A grande festa nacional, ressuscitada em nossos dias, era a da federação ou do juramento, fixada para 14 de julho. Quanto à moral, havia a festa da juventude, as do casamento, da maternidade, dos anciãos e, sobretudo, as dos direitos do homem. Muitas outras festas foram, se não instituídas e celebradas, pelo menos decretadas ou propostas. Como coroamento foi inventado um calendário republicano inteiramente baseado na agricultura. Era uma consagração solene do novo culto, o culto da natureza. Tal foi o resultado fatal das ideias que a Renascença tinha semeado nos espíritos. A Reforma havia ensaiado uma realização tímida imperfeita. Contentara-se em corromper o cristianismo. A Revolução o aniquilou tanto quanto dependia dela e, sobre suas ruínas, edificou altares à razão e à volúpia. Sabemos para onde conduziu o naturalismo que no pensamento de seus promotores devia exaltar a dignidade do homem. Barbé Marboaz, em seu relatório ao Conselho dos Anciãos, denunciava a juventude escolar como ultrapassando em seus excessos todos os limites e até aqueles que a própria natureza parece ter fixado para as desordens da infância. E na outra extremidade da vida todos os documentos da época mostram-nos os mortos entregues a coveiros impuros, as famílias que se habituam a considerar os restos de um marido, de um pai, de um filho, de um irmão, de uma irmã, de um amigo, como aqueles de qualquer outro animal dos quais nos livramos. em 1800 o cidadão Cambry, encarregado pela administração central do Sena para fazer um relatório sobre o estado das sepulturas em Paris, acreditou não poder publicá-lo senão em latim, tanto havia de vergonhoso nesses funerais bárbaros. Frequentemente os corpos eram dados como comida aos animais. Todos os que tinham conservado alguma honestidade se espalhavam com a desordem dos costumes chegada assim ao cúmulo. Com a ruína dos costumes e a abolição do culto cristão tinham chegado a bancarrota e a miséria. Tal foi a manifestação da civilização moderna em seu primeiro ensaio. Aquele ao qual estamos entregues atualmente não terá um fim melhor. Ruína, miséria, desordem moral não podiam durar e se agravar para sempre. O clamor público reclamava o restabelecimento do culto católico. Eles jamais deixaram de ser praticado ainda que com risco de vida. Padres tinham permanecido no meio das populações as quais se expunham a todos os perigos para favorecer o exercício do santo ministério. Em 1800 a obra da restauração se impunha. Todas as criações destinadas a substituir o cristianismo tinham caído num descrédito absoluto e universal. Os conselhos gerais eram unânimes em reconhecer e declarar esta realidade. Napoleão chegou. Se ele restabeleceu de comum acordo com Pio VII a igreja na França ele também tomou medidas através dos artigos orgânicos da instituição da universidade do código civil e etc. Para que a civilização cristã não pudesse retomar seu completo domínio sobre as almas e não fosse restaurada nas instituições. Ele não fez como se disse muito bem se não represar a revolução. A revolução pôde então retomar seu curso como uma espécie de regularidade que vai ser mantida até que tenha chegado o momento de uma desordem completa e definitiva como ela crê da civilização cristã e de tudo que foi edificado em nome de Cristo para que se estabeleça sobre as ruínas da ordem sobrenatural o reino do naturalismo a deificação do homem. Livro A Conjuração Anticristã Monsenhor Henri de la Sous Capítulo 6 A Revolução Uma das Épocas do Mundo No início do século XIX podia-se acreditar que a Revolução Francesa fora principalmente uma revolução política e que terminada essa revolução a sociedade iria readquirir sua estabilidade. Hoje não se pode mais ter esta ilusão mesmo que se considere a revolução apenas no seu primeiro período. Como disse Brunetier A grandeza dos acontecimentos da Revolução Francesa transborda e ultrapassa em todos os sentidos a mediocridade daqueles que creem ser ou que cremos ser em seus autores. É prodigiosa a desproporção entre a obra e os operários. Uma corrente mais forte do que eles os arrasta os carrega fala-os rolar quebra-os e continua a correr. Assim que o duque de Rochefoucault Liancourt acordou Luís XVI para anunciar-lhe a queda da Bastilha o rei perguntou Então isso é uma revolta? O duque respondeu Não se é uma revolução. Ele não disse o bastante não era uma revolução mas a revolução que surgia. O que aparece à primeira vista na revolução o que de Mestré viu nela e assinalou desde o dia em que se pôs a considerá-la e o que nós vemos no presente momento com mais evidência ainda é o anticristianismo. A revolução consiste essencialmente na revolta contra Cristo e mesmo na revolta contra Deus mais ainda na negação de Deus. Seu objetivo supremo é privar o homem a sociedade do sobrenatural. A palavra liberdade na boca da revolução não tem outro significado senão liberdade para a natureza humana ser dela como Satã quis se pertencer. E isso como explicaremos mais adiante por instigação de Lúcifer que quer recobrar a supremacia que a superioridade de sua natureza lhe dava sobre a natureza humana e da qual foi despojado pela elevação do cristão à ordem sobrenatural. E é por isso que J. de Mestré justissimamente caracterizou a revolução com a palavra satânica. Sem dúvida a revolução francesa percorreu um período cujos momentos não são semelhantes entre si. No entanto seu caráter geral não variou e mesmo no seu berço ela provou o que devia ser. Há na revolução um caráter satânico que a distingue de tudo que já se viu e talvez de tudo que se verá. Ela é satânica na sua essência. Em 1849 Pio IX disse nós já lembramos essas palavras com mais autoridade ainda. A revolução é inspirada pelo próprio Satã. Seu objetivo é destruir da base ao topo o edifício do cristianismo e reconstruir sobre suas ruínas a ordem social do paganismo. Após nossos desastres de 1870 1871 Saint Bonnet dizia A França trabalha há um século para afastar de todas as suas instituições aquele a quem ela deve Tobiac Poutiers Bolvines e Denenim isto é aquele ao qual ela deve seu território sua existência para mostrar todo o seu ódio contra ele para fazer-lhe a injúria de expulsá-lo para fora das muralhas de nossas cidades aceita estimula desde 1830 uma odiosa imprensa a aguarda impacientemente a época da festa desse Cristo que ama os francos daquele que se fez homem para salvar o homem que se fez pão para alimentá-lo e conclui e a França indaga qual causa das suas infelicidades ao ódio contra Cristo que não se teria crido possível no seio do cristianismo junta-se a revolta contra Deus há razões para crer que uma tal revolta contra Deus não pôde ter ocorrido nem mesmo no ardor do grande combate entre Lúcifer e o arcanjo São Miguel é preciso ter o espírito limitado do homem para se levantar contra o infinito é preciso também corrupção e extrema baixeza de coração o que não se via vê-se hoje a revolução é a luta entre o homem e Deus quer ser o triunfo do homem sobre Deus eis o que declaram os que dizem que no momento atual trata-se de saber quem vencerá a revolução ou a contra-revolução assim Saint-Bonnet não diz nada demais não diz talvez bastante quando afirma que o tempo presente não pode ser comparado senão aquele da revolta dos anjos e consequentemente de Mestré Bonaldi Donoso Cortes Blanc de Saint-Bonnet e outros concordam em afirmar o mundo não pode permanecer como está ou ele chega ao fim no ódio que o anticristo tornará mais generalizado e mais violento contra Deus e seu Cristo ou ele se encontra na véspera da maior misericórdia que Deus possa ter exercido neste mundo afora o ato redentor eis aí o estado em que nos encontramos aquele que a revolução criou aquele que não deixou de existir desde os primeiros dias da revolução sob o império da qual nós ainda estamos em 1796 dois anos após a queda de Robespierre J. de Mestré escrevia a revolução não terminou nada lhe pressagiu o fim ela já produziu grandes infelicidades ela anuncia ainda maiores na véspera do dia em que parecia aos espíritos superficiais que a sagração de Napoleão ia tornar estável a nova ordem de coisas ele escrevia a de Rossi 3 de novembro de 1804 somos tentados a crer que tudo está perdido mas acontecerão coisas pelas quais ninguém espera tudo anuncia uma convulsão geral do mundo político no apogeu da epopeia napoleônica jamais o universo viu algo igual o que devemos ver ainda como estamos longe do último ato ou da última cena dessa pavorosa tragédia nada anuncia o fim das catástrofes e tudo ao contrário anuncia que elas devem perdurar foi em 1806 que ele formulou este prognóstico no ano seguinte convidava de Rossi a fazer com ele esta observação quantas vezes desde a origem desta terrível revolução tivemos todas as razões do mundo para dizer acta est fabula e no entanto a peça sempre continua tanto isso é verdadeiro que a sabedoria consiste em saber encarar com olhar firme esta época como que ela é quer dizer uma das maiores épocas do universo desde a invasão dos bárbaros e da renovação da sociedade na Europa nada de igual se passou no mundo é preciso tempo para semelhantes operações e repugna-me acreditar que o mal não possa ter fim ou que possa terminar amanhã estando o mundo político absolutamente transtornado até nos seus fundamentos nem a geração atual nem provavelmente aquela que a sucederá poderá ver o cumprimento de tudo o que se prepara nós teremos essa situação talvez por dois séculos quando penso em tudo que ainda deve acontecer na Europa e no mundo parece-me que a revolução só começa vem a restauração dos Bourbons ele jamais deixará de anunciar com imperturbável segurança apesar da chegada do império da sagração de Bonaparte e da marcha constantemente triunfante de Napoleão através da Europa que o rei retornaria sua profecia se realiza ele revê os Bourbons sobre o trono de seus pais e diz um certo não sei o que anuncia que nada acabou o cúmulo da infelicidade para os franceses seria acreditar que a revolução terminou e que a coluna foi recolocada porque foi reerguida deveis deveis acreditar ao contrário que o espírito revolucionário é incomparavelmente mais forte mais perigoso do que era alguns anos que pode o rei quando a inteligência de seu povo está apagada nada é estável ainda e vence de todos os lados sementes de infelicidade o estado atual da Europa 1819 causa horror o da França particularmente é inconcebível a revolução sem dúvida está de pé e não somente está de pé mas ela caminha corre se precipita a única diferença que percebo entre esta época e aquela do grande Robespierre é que então as cabeças caíam e hoje elas viram é extremamente provável que os franceses ainda nos propiciem uma tragédia essa nova tragédia não se anuncia próxima o que dava a jota de mestre essa segurança de visão é que ele tinha sabido dirigir seu olhar por cima dos fatos revolucionários dos quais era testemunha até suas causas primeiras desde a época da reforma dizia e mesmo depois daquela de Wyclef existiu na Europa um certo espírito terrível e invariável que tem trabalhado sem descanso para derrubar as monarquias europeias e o cristianismo nesse espírito destruidor tem vindo se enxertar todos os sistemas antissociais e anticristãos que apareceram em nossos dias calvinismo jansenismo filosofismo iluminismo e etc acrescentemos liberalismo internacionalismo modernismo tudo isso não forma senão um todo e não deve ser considerado senão como uma única seita que jurou a destruição do cristianismo e de todos os tronos cristãos mas sobretudo e antes de tudo a destruição da casa de Bourbon e da sede Roma não somente de Mestré via a revolução ter no tempo uma estabilidade que se estende por quatro séculos mas ele havia no espaço atingir todos os povos no cabeçalho de um memorial endereçado em 1809 a seu soberano Victor Emmanuel I ele dizia se há alguma coisa evidente é a imensa base da revolução atual que não tem outras fronteiras que não o mundo as coisas se conjugam para uma confusão global generalizada é uma época uma das maiores épocas do universo dizia sem cessar vendo a revolução tão grandes preliminares numa tão grande superfície e acrescentava infelizes as gerações que assistem às épocas do mundo a revolução francesa é uma grande época e suas consequências de todos os gêneros serão sentidas muito além do tempo de sua explosão e dos limites de seu centro quanto mais examino o que sucede mais me persuado de que assistimos a uma das maiores épocas do gênero humano o mundo está num estado de parto estado de parto é exatamente isto que faz com que um tempo seja uma época houve a época do dilúvio que deu à luz a nova geração dos homens a época de Moisés que concebeu o povo precursor a época de Cristo que deu à luz o povo cristão a época da revolução é a época do mais agudo antagonismo entre a civilização cristã e a civilização pagã entre o naturalismo e o sobrenatural entre Cristo e Satã qual será o resultado dessa luta? Lúcifer e os seus pensam triunfar os judeus dizem que a vinda de seu Messias que o reino do anticristo está próximo e que esse reino abrirá em proveito deles a maior época do mundo nós esperamos que nossos leitores após terem lido este livro compartilhem conosco a convicção exatamente oposta a derrota da revolução inaugurará o reino social de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o gênero humano formando um só rebanho sob um só pastor livro A Conjuração Anticristã Monsenhor Henri de la Sous Capítulo 7 O que faz e diz a revolução nos dias atuais No discurso que pronunciou em 28 de outubro de 1900 em Toulouse como introdução à discussão da lei sobre as associações religiosas Valdeque Rousseau colocou nesses termos a questão que naquele momento mantinha a França em suspenso e o mundo atento ao que se passava entre nós Neste país em que a unidade moral construiu através dos séculos a força e a grandeza duas juventudes menos separadas pelas condições sociais do que pela educação que recebem crescem sem se conhecer até o dia em que se reencontrarão tão dissemelhantes que estarão sujeitas a não mais se compreender Pouco a pouco se preparam assim duas sociedades diferentes uma cada vez mais democrática levada pela larga corrente da revolução a outra cada vez mais imbuída de doutrinas que se acreditava não terem sobrevivido ao grande movimento do século XVIII e destinadas um dia a se chocar O fato observado nessas linhas por Valdeque Rousseau é real Há com efeito não somente duas juventudes mas duas sociedades na nossa França Elas não aguardam o futuro para se chocar Elas já se enfrentam e faz muito tempo Essa divisão do país contra si mesmo remonta até antes da época assinalada por Valdeque Rousseau antes do século XVIII Ela já se nota no século XVI nos longos esforços que os protestantes fizeram para constituir uma nação dentro da nação Para reencontrar a unidade moral que construiu através dos séculos a força e a grandeza de nossa pátria coisa que Valdeque Rousseau lamenta é preciso transportar-se mais longe ainda Foi a Renascença que começou a fazer a divisão das ideias e dos costumes que permaneceram cristãos entre uns e retornaram ao paganismo entre outros Mas após mais de quatro séculos o espírito da Renascença ainda não pôde triunfar sobre o espírito do cristianismo e refazer em sentido oposto a unidade moral do país Nem as violências nem as perfídias e as traições da reforma nem a corrupção dos espíritos e dos costumes empreendida pelo filosofismo nem os confiscos os exílios os massacres da revolução não puderam ter razão contra as doutrinas e virtudes com que o cristianismo embebeu a alma francesa durante quatorze séculos Napoleão viu esse espírito de pé sobre as ruínas acumuladas pelo terror e não encontrou nada melhor do que deixá-lo viver recusando-lhe todavia os meios de restaurar plenamente a civilização cristã daí o conflito com as alterações diversas entretido como nota valdeque não tanto pela diversidade das classes sociais quanto pela presença das duas educações a educação universitária fundada por Napoleão e a educação cristã que se manteve nas famílias na igreja e por conseguinte no ensino livre assim pois a igreja se mantém presente e continua a dizer que a verdadeira civilização é aquela que dá resposta à verdadeira condição do homem aos destinos que seu criador lhe traçou e àqueles que seu redentor tornou possíveis e que consequentemente a sociedade deve ser constituída e governada de tal modo que favoreça os esforços dirigidos para a santidade e a revolução também se mantém presente dizendo que o homem tem apenas um fim terreno que a inteligência lhe foi dada para satisfazer seus apetites e que por conseguinte a sociedade deve ser organizada de tal maneira que consiga oferecer a todos a maior soma possível de satisfações mundanas e carnais aí não há somente divisão mas conflito conflito patente após a renascença conflito surdo desde as origens do cristianismo porque a partir do dia em que a igreja se esforçou em estabelecer e propagar a verdadeira civilização ela encontrou diante de si os maus instintos da natureza humana para ali resistir é preciso acabar com isso de uma vez por todas dissera Raul Rigaut ao conduzir os reféns ao muro de execuções faz 118 anos que isso dura é tempo de acabar com isso é preciso acabar de vez com isso foi essa palavra do terror foi essa a palavra da comuna é a palavra de Valdeque Rousseau as duas juventudes as duas sociedades devem se chocar num conflito supremo uma levada pela larga corrente da revolução a outra sustentada e empurrada pelo sopro do Espírito Santo ao encontro das ondas revolucionárias é preciso que uma triunfe sobre a outra instruída pela experiência a seita da qual Valdeque Rousseau se fez mandatário emprega para chegar a seus fins meios menos sanguinários do que em 93 pois acredita que sejam mais eficazes o primeiro desses meios foi a abolição das congregações religiosas Valdeque Rousseau no discurso de Toulouse expôs nesses termos a razão da prioridade à lei que as fazia desaparecer semelhante fato a coexistência de duas juventudes de duas sociedades não se explica pelo livre jogo das opiniões ele supõe um substrato de influências outrora mais escondidas e hoje mais visíveis um poder que nem mesmo é culto e a constituição do Estado de uma potência rival esse substrato de influências essa potência rival que Valdeque Rousseau assim denunciava ele pretendia encontrá-las nas congregações religiosas aí está continuou ele uma situação intolerável e que todas as medidas administrativas foram impotentes para fazer desaparecer todo esforço será vão durante todo o tempo em que uma legislação racional eficaz não tiver substituído uma legislação a um só tempo e lógica arbitrária e inoperante Valdeque Rousseau proporcionou-nos essa legislação eficaz de comum acordo com o parlamento ela tinha sido longamente estudada sabiamente preparada nas lojas para o efeito a ser alcançado ela foi votada e promulgada em todos os pontos sem obstáculo e mais tarde aperfeiçoada por resoluções decretos e medidas que parecem não deixar na França mais nenhum refúgio para a vida monástica e logo para o ensino religioso no entanto a supressão das congregações não põe fim ao conflito Valdeque não o ignorava assim tiveram cuidado de dizer que a lei das associações é apenas um ponto de partida de fato suponhamos que todas as congregações desapareçam sem esperança de ressurreição seria ingênuo crer que a ideia cristã desapareceria com elas atrás de seus batalhões se encontra a Santa Igreja Católica e a Igreja quem diz não somente aos congregacionistas mas a todos os cristãos e a todos os homens vosso fim último não está aqui embaixo aspirai a mais alto é nela que se encontra para falar como Valdeque o sou esse substrato de influências que não deixou de agir há mais de 18 séculos é ela que seria preciso destruir para matar a ideia Valdeque o sou sabe disso e foi por isso que apresentou sua lei como somente um ponto de partida a lei sobre as associações é a nosso ver o ponto de partida da maior e da mais livre evolução social e também a garantia indispensável das prerrogativas mais necessárias da sociedade moderna uma evolução social eis aí segundo o desejo do próprio Valdeque Rousseau o que é preparado pela lei que ele se propusera então apresentar a sanção do parlamento e que atualmente está em vigor a evolução social desejada perseguida é veremos em toda sequência desta obra a saída sem esperança de retorno das vias da civilização cristã e a marcha para a frente nas vias da civilização pagã como pode a destruição das congregações religiosas ser o ponto de partida a é que a simples presença dos religiosos no meio do povo cristão é um sermão contínuo que não deixa perder de vista o fim último do homem a finalidade principal da sociedade e o caráter que deve ter a verdadeira civilização vestidos com um hábito especial que marca o que eles são e o que eles pretendem neste mundo eles dizem às multidões em meio às quais circulam que somos todos feitos para o céu e que devemos tender a ele a esse sermão mudo acrescentam o de suas obras obras de dedicação que não pedem retribuição aqui embaixo e que afirmam por esse desinteresse que há uma recompensa maior que todos devem ambicionar enfim seu ensinamento nas escolas e no púlpito não cessa de semear na alma das crianças de fazer crescer na alma dos adultos de propagar em todas as direções a fé nos bens eternos não existe nada que se oponha mais diretamente e mais eficazmente ao restabelecimento da ordem social pagã não existe nada cujo desaparecimento a ressurreição desta ordem projetada desejada perseguida há quatro séculos requeira com mais urgência pelo tempo em que os monges estão presentes agem e ensinam há e haverá não somente duas juventudes mas duas Franças a França católica e a França maçônica tendo uma e outra ideias diferentes e mesmo opostas lutando entre si para fazer triunfar cada qual o seu e visto que a maçonaria assim como o catolicismo estende-se ao mundo inteiro e que por toda parte as duas cidades estão uma em face da outra também em toda parte se vê o mesmo engajamento na mesma batalha em toda parte a guerra está declarada aos religiosos em toda parte a palavra de ordem é expulsá-los desbaratá-los quantas leis quantos decretos a franco-maçonaria fez promulgar contra eles em todos os países somente do século XIX mas a abolição da vida monástica não é e não pode ser como diz Valdeque Rousseau se não um ponto de partida depois dos religiosos vem os padres e mesmo que os padres viessem a ser dispersos a igreja permaneceria como nos dias das catacumbas para manter a fé num certo número de famílias e num certo número de corações e mais cedo ou mais tarde a fé traria de volta padres e religiosos como ela o fez em 1800 é preciso pois algo mais primeiro acabar de subjulgar a igreja depois aniquilá-la tentaram subjugá-la através da estrita execução da concordata esperam chegar a aniquilá-la através da lei da separação entre a igreja e o Estado